Música Pois dois estudos recentemente publicados, um na Suécia e outro nos Estados Unidos, comprovam o que já se sabia. Ter um pet em casa, principalmente um cachorro, diminui em muito a chance de a pessoa vir a falecer de doenças do coração. O mero fato de você acariciar um cachorro já pode baixar a pressão diminuir o seu estresse. Se você mora sozinho, a chance de você ter um ataque do coração diminui em 33%. Existe uma diminuição de morte prematura por doença do coração em 24%, tendo o cachorro em casa. E esse efeito benéfico é ainda maior em pessoas que têm já um infarto e têm, então, o seu pet em casa. A diminuição é de 65% das complicações pós-infarto. Por que tanto benefício? Não apenas devido à parte psicológica, mas também porque a pessoa que tem um cachorro tem que caminhar mais. As pessoas vão caminhar uma, duas, três vezes por dia, 20 a 30 minutos, no mínimo. O cachorro lhe obriga, quer, lhe convida e você vai. Aproveite! 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 Aproveite!